Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Biostatística Aplicada à Saúde. Essa aula que eu vou fazer com o auxílio do Microsoft Excel para a gente colocar na prática os conceitos que a gente vem aprendendo ao longo das aulas. Além disso, eu resolvi fazer esse vídeo também para você perceber o quão trabalhoso é quando a gente monta planilhas para facilitar o nosso trabalho e possivelmente a gente comercializar essas planilhas. Eu sou um profissional que uso as planilhas tanto para os meus trabalhos, para os meus atendimentos e para mim também, para mim no ACIR, para os meus treinos, os controles de cargas que eu faço, as atividades voltadas para a composição corporal. Eu vou mostrar tudo isso para você. Aqui na EducaFit eu disponibilizo planilhas gratuitas para você fazer download e utilizar essas ferramentas à vontade aí no seu dia a dia profissional, inclusive nos seus treinos, nas suas atividades físicas e também, claro, algumas planilhas pagas porque dá um trabalho do cão fazer essas planilhas. E eu vou, junto com você, mostrar como que acontece a elaboração, por exemplo, de um dado como peso e altura de uma quantidade de alunos que você tem e você quer classificar o IMC desses alunos utilizando também não só o conhecimento da educação física, mas a importância da matemática, da estatística e também do Microsoft Excel. Lá nos objetivos iniciais, quando nós começamos o curso, eu falei para você que o uso do Excel pode ser fantástico. Aqui, claro, eu não vou trabalhar com planilha no sentido de botar as cores, eu não vou melhorar isso, eu não vou dinamizar ela, eu não vou deixar esteticamente apresentável, digamos assim. O que eu vou fazer aqui é para você entender o processo matemático, para você entender, de fato, como que a gente relaciona tudo que está vinculado com a estatística, ou boa parte, nesse caso aqui, média, mediana e moda, e também algumas distribuições, classificações, e o uso do conhecimento matemático, que você pode fazer coisas maravilhosas. Então, eu vou trazer aqui esse exemplo simples, comum ao dia a dia, que você pode ter esse exemplo aí, inclusive, tá? Então, olha só, vamos imaginar aqui que você tenha uma lista de 20 alunos, ok? Vou colocar aqui, 20 alunos já estão aqui, eu já botei para facilitar a nossa aulinha, certo? Centralizar, vou deixar ela aqui também centralizada quanto à distância da célula, né? E eu tenho aqui, então, 20 alunos, né? 1 até 20. E você tem o registro do peso, né? Vou até melhorar isso aqui, vou colocar massa corporal, ao invés de peso, dos seus alunos, tá? Eu não dividi por sexo, não fiz essa estratificação, a ideia aqui é você raciocinar os valores. Depois você pode fazer uma divisão aqui, né? Masculino, feminino. Você tem 20 alunos de personal trainer, certo? E você quer fazer aí a média, a moda e a mediana da massa corporal e da altura desses seus alunos. Além disso, você quer calcular, por exemplo, o desvio padrão, o coeficiente de variação, por exemplo, que a gente já estudou. E também você quer, claro, ter aí alguns insights, né? Como a classificação do IMC. Simples. Só estou falando de IMC. Imagina quanta coisa a gente pode fazer. Depois eu vou mostrar uma outra planilha, num outro vídeo, eu vou mostrar para você uma outra planilha disso aí. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a massa corporal, aqui eu tenho a altura. Então, imagine que esse aluno 1 aqui tem 80 quilogramas com 1,77 centímetros de altura, de estatura. Tanto faz. O aluno número 2 tem 55 quilogramas com 1,52 de estatura e assim, sucessivamente, você tem os dados. Você precisa, né? Colocar esses dados. Repare que eu tenho 1,9, 1,6 e 1,5. Então, esses alunos aqui, o 8, o 10 e o 15, respectivamente, repare que não aparece a vírgula depois dos valores, né? É 1,9, 1,6 e 1,5. Por quê? Porque o Excel está entendendo, assim como a matemática entende, que o zero não precisa estar representado com o número inteiro. Mas eu posso vir aqui, tá vendo? Diminuir casas decimais, aumentar casas decimais. Então, se eu quiser deixar bonitinho, eu vou aqui, ó, aumentar casas decimais. Aqui tem 1,80 também, né? Ó. Falei, vou fazer ao vivo com você, ó. Agora já ficou bonitinho, ó. Ó, já ficou mais aparente, né? Todos os alunos têm a sua estatura, mesmo aqueles que têm valores, como, por exemplo, aqui, 80 centímetros, né? Já tem o zero ali do lado. Fechou? Fechou. Eu quero calcular o IMC desse aluno. Como é que eu calculo o IMC mesmo? Bom, o IMC é calculado por meio da equação. A massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Mas eu quero fazer isso automaticamente. Eu quero fazer isso com o auxílio do Excel. Dá de fazer? Claro, dá de fazer. Só deixa eu fazer um parênteses rápido. Tem um curso aqui no EducaFit. Sabe disso, né? Antropometria e composição corporal. E tem um curso de proporcionalidade corporal. Os dois aqui no EducaFit. Onde eu passo diversos cálculos, mostro para você muita coisa. E vai aí melhorar muito, acredito eu, penso eu, nas suas práticas profissionais. Dá um confere lá depois. Vai com carinho lá. Antropometria e composição corporal e proporção corporal. O curso, na verdade, é proporcionalidade corporal. Então, dá um confere lá. Olha só. Quando eu quero fazer um cálculo automático, eu começo com igual. Igual. Então, o Excel vai entender que vai acontecer uma operação aqui. Essa operação, existem inúmeras operações que você pode fazer, né? Nesse caso, eu quero fazer apenas uma divisão e uma multiplicação. Eu quero dividir a massa corporal pela altura ao quadrado. Só que se você não tomar cuidado, pode dar erro, porque existe uma ordem das operações matemáticas. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que a massa corporal divida a altura ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, né? Massa corporal desse aluno aqui. Repara que ficou C3, ok? Por que C3? Porque tudo que você direciona no Excel é por colunas e linhas. Coluna vertical. Só você lembrar de coluna de prédio. Coluna de qualquer coisa, né? Coluna de concreto. Vertical. E a linha... Olha, quando você vai desenhar uma linha, por exemplo, no papel, ela não é horizontal? Ou seja, esquerda para direita, direita para esquerda? Então, a linha é, no caso aqui, o número 3. E a coluna, no caso aqui, é a letra C. Então, no Excel, colunas são letras e linhas são números. C3 está, então, designado ali para a coluna C3, né? E a gente precisa, então, utilizar essa informação ao nosso favor. Vamos lá. C3. Eu quero que C3 divida. Eu uso, então, a barra. A barra é o sinal de divisão no Microsoft Excel. Eu quero que a C3, ou seja, a massa corporal do aluno número 1, divida a altura ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que entender como é que funciona o MC. Está vendo que não adianta você comprar a ferramenta se você não entende o conceito? Eu sempre falo isso, sempre falo isso. Entenda o conceito. Ora, eu preciso pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Mas antes, eu tenho que fazer a altura ao quadrado, senão o cálculo vai dar errado. Então, para eu fazer a altura ao quadrado primeiro, eu preciso usar o meu conhecimento para explicar para o Excel o seguinte. Excel, eu quero que você faça primeiro a altura ao quadrado, depois a divisão. Então, eu vou abrir um parênteses e vou pegar a altura e vou usar o asterisco, que é o sinal da multiplicação no Excel. Não é ao quadrado? É ao quadrado. O que significa ao quadrado? Ao quadrado é o número vezes o próprio número, não é vezes 2. Vezes 2 é uma coisa. 3 vezes 2 é 6. 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3. Então, aqui eu vou, de novo, botar a mesma célula. Olha lá. D3 vezes D3. Aí, eu fecho parênteses. Quando eu fecho parênteses, eu já tenho a minha equação pronta, que é a massa corporal dividida pela estatura ao quadrado. Doentro. Olha o que aconteceu. 25,53544639. Esse é o IMC do aluno. Beleza, né? Tranquilo. Aí, vai me perguntar assim, mas, mo, tem que fazer um por um? Um por um? Não, né? Você pode pegar aqui, clica aqui, ó. Tá vendo que tem um quadrado inferior direito, ó? Fica, inclusive, um sinalzinho de mais diferente, ó lá, ó. Tá vendo? O que eu posso fazer? Pegar isso aqui e arrastar, ó. Vai criando um retângulo, ó. Eu vou até lá no vigésimo aluno que eu tenho. Olha o que acontece. Automaticamente, o Excel já entendeu que... Aqui é C4 dividido por D4 vezes D4, C5 dividido por D5 vezes D5 e assim sucessivamente até chegar aqui em C22, ok? Só porque assim, ó. Repare que tem muitos números, né? Depois da vírgula. No IMC, eu gosto de trabalhar com dois números depois da vírgula. Um a dois números depois da vírgula. Então, o que nós podemos fazer? Lembra lá do diminuir as casas decimais aqui, ó? Diminuir e aumentar? Se eu colocar aqui aumentar, ele vai, né? Ó. Inclusive, até não caber mais na célula. Agora, se eu clicar aqui, ó, em diminuir... Repare o seguinte, ó. Diminuir casas decimais, ok? Pode ser que não apareça a mensagem por causa do programa que eu utilizo para gravar. Então, às vezes eu coloco o mouse em cima, pra mim tá aparecendo, mas pra você pode ser que não apareça. Não tem problema. Depois você faz no Excel 80. Está aparecendo aqui, ó, o mouse em cima. Quando eu boto o mouse em cima e deixo uma fração de segundo, vai aparecer a mensagem pra você. Diminuir casas decimais. Então, eu vou clicando aqui até eu chegar à quantidade de casas decimais que eu quero, ó. Como é bonitinho, né? 25,54. O IMC aqui do aluno número 1. 23,81 e assim por diante. Ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os meus dados já montados. Agora, eu quero calcular a média do peso dos meus alunos. Eu quero saber como é que os meus alunos estão em peso. Eu quero saber também qual que é o peso que mais aparece. E eu quero saber também qual é o valor central desses valores, né? Posso também pegar o desvio padrão. Vamos fazer o desvio padrão também. O que é que eu vou fazer? Só uma centralizadinha aqui. Show, né? Vamos ficar aí no desvio padrão, mediano, a moda e média. Podemos fazer o coeficiente de variação também, né? O coeficiente de variação é bem legal. Acho que dá pra gente fazer também. Vamos fazer o coeficiente de variação também, que é o desvio padrão dividido pela média. Vamos colocar aqui. Vou botar CV, né? Pra abreviar. Proeficiente de variação. Pronto. E aqui, então, eu vou designar o que eu quero, né? Em relação a esses valores. Como, por exemplo, a massa corporal. Vou botar aqui MC. Aqui, a altura. Vou tentar o IMC também, pra ver se aparece moda, né? Vamos ver se vai aparecer. E aí, vamos brincar aqui, ó. Depois você pode, por exemplo, colocar uma corzinha, né? Colocar negrito, sublinhado. Pode colocar uma corzinha de fundo aqui, ó. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa também, mas não vou fazer isso agora. Ok? Ó. Média da massa corporal. Como é que eu faço o cálculo de média? A média é o somatório de todos os elementos do conjunto, dividido pelo N total, né? Pelo número de elementos do conjunto. Então, aqui eu faço simplesmente assim, ó. Média. Igual à média. Lembra sempre de colocar o igual. Igual à média. Eu pego aqui e arrasto, ó. Repare que lá em cima, aparecendo igual à média, C3 até C22. Aqui eu fecho parênteses e eu tenho, então, 73,4 quilogramas é a massa corporal média dos meus alunos. 73,4. Será que tem moda? No Excel, moda é escrito como modo. Eu preciso botar o modo único, porque eu quero apenas um valor. Modo ponto único, com acento. Aí eu abro um parênteses, seleciono a mesma coluna de dados, né? Do C3 até o C22, eu fecho. 62 a moda. Então, o valor que mais aparece é 62. Então, os seus alunos aí, ó. O peso mais comum é 62. É o que mais aparece. Moda é o que está na moda. E a mediana, é só você colocar a média. Igual à média. E você faz de novo. C3 igual a C22. Fecha parênteses. A mediana é 73. Entendam que legal? Então, a mediana está bem próximo da média. O desvio padrão, eu vou colocar igual a 10V. Pad A. É o desvio padrão da amostra. Essa amostra aqui que eu quero, né? 12,74. Está vendo que apareceu um monte de número? Vou lá e diminuo. 12,74. É um desvio padrão bem importante, né? Porque a média é 73,4. Então, esse desvio padrão aí pode ser que seja alto. Para eu saber se é alto ou não é, o que eu tenho que fazer? O coeficiente de variação. Com o coeficiente de variação, eu preciso dividir o desvio padrão pela média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual e vou selecionar a célula onde está o desvio padrão, que é 12,74. E vou dividir pela célula onde está a massa corporal, que é a média aqui. A média da massa corporal, que é a I7. Só porque eu quero em porcentagem. Então, eu vou colocar isso aqui entre parênteses e multiplicar por 100. Essa é uma forma de fazer. Vai dar 17,35%. Mas eu também posso fazer o seguinte. Igual ao desvio padrão, dividido pela média. Repare que vai dar um valor com vírgula, 0,17. Mas eu não tenho que multiplicar por 100? Tem que multiplicar por 100. Então, eu simplesmente vou aqui, nessa caixinha, onde está escrito geral. Clico nessa flechinha para baixo e coloco porcentagem. Olha lá. Ele já muda para 17,36. Coeficiente de variação, nesse caso aqui, 17,36 médio em relação à massa corporal. Então, aqui eu já fiz com você. Média, moda, mediandos e o padrão e coeficiente de variação. Posso fazer isso para a altura também? Claro, posso fazer isso para a altura também. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Média da altura dos meus alunos. 1,7225. Deixa eu diminuir para ficar 1,722. Aqui eu vou fazer também da massa corporal. Aqui eu vou fazer também. Vamos ver se tem moda? Se não tiver moda, vamos ver se tem. Não tem. Está vendo? Não tem nenhuma altura que se repete. De fato, não tem. Se você olhar com calma ali, não vai ter nenhuma altura que se repete. Deixa eu colocar uma proposital aqui. Olha lá. 1,9 apareceu. Como eu alterei aqui, a média vai alterar também. Não apareceu aqui, mas nas outras casas decimais alterou. Mediana. Vamos ver a mediana. A altura, qual é o valor central dessa distribuição. 0,745. Deixa eu colocar menos casos. 1,75. Daí ele arredonda para 1,75. Então, a mediana está bem próximo ali da média também. E a moda é 1,90, que eu coloquei propositalmente. Desvio padrão. Vamos lá. Desvio pad. E é o desvio padrão da amostra. Dessa amostra nossa aqui. Vamos ver quanto é que tem aqui. 0,13 de estatura. Pronto. E o coeficiente de variação é pegar o desvio padrão e dividir pela média. Aqui eu vou lá. Coloco em porcentagem. Deixo apenas uma casa depois da vírgula. Aqui também vou colocar uma casa para ficar padrão. Olha lá. 8,1. Coeficiente de variação. Baixo. É esperado, porque a natureza da variável estatura, como ela é decimal e centésima, é muito provável que o coeficiente de variação vai ficar baixo. Isso é da natureza da variável. Porque a altura é uma variável linear, enquanto que a massa corporal é uma variável volumétrica, uma variável tridimensional, porque o indivíduo ganha peso para frente, para cima e para os lados. Enquanto que a altura só cresce para cima. Agora aqui do IMC, vamos ver se o IMC, a gente consegue encontrar uma média aqui. A média a gente consegue encontrar, claro. Média do IMC. É assim que eu faço planilha. Estou fazendo ao vivo com você. Média. 24,5. Então, o IMC médio, 24,5. Mas lembra, muito cuidado com a média. Lembra da aulinha de média e média de moda? Lembra, né? Então, muito cuidado. Moda, provavelmente não vai ter. Difícil bater moda em IMC. Provavelmente não vai ter. Eu vou tentar fazer proposital para ver se a gente encontra dois IMCs iguais, mas não vai ter. Por que não vai ter? Só se eu usar aqui. Vamos fazer assim. Vamos botar um 54 e um 50. Certo? Isso aqui. Ó, para o IMC ficar lá. Só que daí bugou. Porque deu duas modas, ele está apontando uma moda. Então, eu vou tirar esse... Cadê aquele 1,90 que eu coloquei a mais? Vou botar um 8,9. Mas aí agora apareceu um 8,9. Será que apareceu em 50? 1, 8, 3. Ó, já apareceu aqui 1,50. É que é o valor que mais repete. Está certo? Agora está certo. Claro que vai alterar alguns dados também, inclusive o coeficiente de variação, né? Mas tudo bem. Só para você raciocinar. IMC 24. 24 apareceu duas vezes? Apareceu porque são duas pessoas iguais, né? 54 quilos, 1,50. Vamos ver a mediana? Mediana desses valores aqui agora, né? Da coluna do IMC. 24,5. Estou bem próximo, né? Da média. Então, os teus alunos aí, ó, estão quase no sobrepeso, né? O desvio padrão. Desvio padrão. O IMC. Aqui também. Duas casas, né? Duas casas depois da vírgula. 1,06. Agora, o coeficiente de variação é o desvio padrão, coluna aqui, nesse caso, K10, dividido pela K7. Ok? E eu vou colocar em porcentagem, utilizando aqui as informações, uma casa depois da vírgula. O coeficiente de variação é considerado como muito baixo, né? Baixo, né? Considerado como baixo, que é até 10%. Então, veja aqui, pronto. Eliminei as informações. Olha só quanto tempo a gente já está aqui em aula só para fazer o IMC. Por isso que planilha dá trabalho, né? Por isso que custa também, né? Você ter essas planilhas assim, já prontinhas. Muito bem. Agora, vamos fazer junto essa brincadeira aqui, ó. Classificação do IMC. Para você não precisar fazer automático, né? E lembra que a moda, ela pode ter também um aspecto qualitativo, porque classificação do IMC é uma variável qualitativa ordinal. Lembra disso. As coisas vão se juntando. Tudo é educação física aqui. A matemática dando suporte para você trabalhar. Se você não domina o mínimo, você não consegue fazer isso aqui, por exemplo, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que esse IMC aqui, ele venha automático para cá como sobrepeso, porque 25,54 é sobrepeso. Vamos imaginar que todos esses teus alunos aqui sejam adultos. Então, 25,54 é sobrepeso. Então, será que eu vou ficar escrevendo sobrepeso? Vou ficar escrevendo? Não existe uma forma automática, porque aqui tem 20 alunos. Até posso fazer isso em cada um deles. Mas, se o aluno perder peso, pode ser que ele mude a classificação. Se esse aluno aqui for, por exemplo, para 75 quilos, ele já entra no IMC de 23,94. Não precisa nem ir para 5 quilos, né? Olha lá, 78. Se ele perder 2 quilinhos, ele já entra na classificação de peso adequado. E você vai lá e escreve de novo peso adequado. Não precisa, né? A gente pode fazer de forma automática. Deixa eu voltar aqui para 80. Então, aqui é que vem o expertise do Excel. É trabalhoso, mas eu quero mostrar para você como que é trabalhoso. Ok? Eu não vou ficar explicando essas funções, mas eu quero que você entenda o processo de automatização. Então, vamos lá. Eu quero colocar uma condição aqui para o Excel. Eu quero dizer o seguinte, Excel, se esse valor aí for de tanto a tanto, ele tem que dizer para mim que ele é peso adequado. Se ele for de tanto a tanto, eu quero que o Excel diga para mim que ele é sobrepeso. Se for de tanto a tanto, eu quero que ele diga para mim que é obeso grau 1. E assim sucessivamente. Certo? Então, eu vou botar uma condição aqui que é C. ou seja, se acontecer alguma coisa, o Excel vai me retornar alguma coisa. Então, se... Abro parênteses. Abro parênteses. Se o valor que está aqui na coluna E e na linha 3, ou seja, E3, for maior, ou seja, eu vou usar o sinalzinho maior. Maior do que o quê? Maior do que 39,99. O próximo valor é 40. Então, 40 ou mais. Se acontecer dessa célula aqui apresentar um valor maior do que 39,99, eu vou usar ponto e vírgula que significa então. Então, eu quero que apareça a expressão obeso grau 3. Por que eu quero que apareça obeso grau 3? Porque se aqui aparecer 40, 41, 42, automaticamente vai aparecer obeso grau 3. Só que nós não temos só obeso grau 3. temos outras classificações. Eu vou usar de novo. Então, caso isso não aconteça, se, por acaso, E3, estou escrevendo tudo aqui, estou escrevendo, isso não está aparecendo aí, tudo bem, mas eu vou narrando para você. Se E3 for maior do que 34,99, ou seja, 35 até 39,99, que é o próximo, eu quero que o Excel me diga que esse aluno tem obesidade grau 2, obeso grau 2. Fecho aqui os parênteses, as aspas, são em aspas, então, aqui vai aparecer obeso grau 2. Ok? Mas, caso não apareça esse valor, então, eu quero dar uma outra condição para o Excel. Se, de novo, E3 for maior agora do que 29,99, que é de 30 até 34,99, então, vai aparecer o quê agora? O peso grau 1. Fecha, de novo, as aspas, ponto e vírgula. Então, se isso não acontecer, se, abre parênteses, E3 for maior do que 24,99, então, eu quero que apareça sobrepeso. Fecha, parênteses, ponto e vírgula, se isso não acontecer, se E3 for maior do que 18,49, 18,5 ou mais, 18,5 ou mais, então, eu quero peso adequado. Essa expressão que eu quero. Então, se isso não acontecer, aí eu vou colocar baixo peso. Se nada disso acontecer, você baixa o peso. Aí eu vou fechar os parênteses. E aqui pode ser que aconteça algum erro, é normal, tá? O Excel Pitac deu erro. Ah, não deu. Olha que legal. Não deu. Já apareceu o que ali? Sobrepeso, está vendo? Sobrepeso. Vamos testar se está certo. Se esse aluno perde lá 2 quilos, olha lá, peso adequado. Aí eu vou arrumar aqui a coluninha. Vou aumentar aqui. Estou ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí você vai colocando as coisinhas, o negrito. Aí você aumenta um pouquinho para destacar. Você bota uma cozinha. Eu vou até fazer uns friofiozinhos aqui para você. Coloca aqui também uma grade, né? Todas as bordas. Vou tirar essa grade aqui também. Vai ganhando, né? Vai ganhando a sua forma. Faz isso para você, é legal. Peso adequado. Vamos continuar testando. O valor aqui é 80, né? Só para a gente não esquecer. 80. Tá, vamos botar lá 50. Lá, baixo peso, porque a MC ficou 15,96. Vamos colocar 100. Então, 100 já vai para o obeso grau 1, né? Que é o obeso grau 1. Vamos botar 90. Sobrepeso, ó. MC 28,73. Então, bateu, né? 110, grau 2. 130, grau 3. Então, tá vendo? Vai automático já. Era 80, né? 80. Mas aí você vai dizer o seguinte, mas amor, tem que fazer tudo isso que você fez aí um por um. Não, né, meus queridos? Lembra lá da caixinha? Lembra aqui do quadradinho verde? Você vai para baixo. Ó. Aí, eu consigo ver. Opa! Tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos sobrepeso e 15 alunos peso adequado. Então, 5 de 20, né? Dá 25%. Então, 1 quarto dos meus alunos aí está com sobrepeso. O que eu vou fazer com essas informações, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Isso é muito importante. E você vai dando essas características, né? Deixa eu mudar aqui, ó. 100, ó lá, ó. 50, ó. Tá vendo? Aí vai ficando essas informações aí. Deixa eu ver se voltar. Tá. Aqui ele volta tudo. Então, pra frente. Então, você tem as informações bem legais, né? Você tem esses insights aí pra você utilizar no seu dia a dia. Deixa eu colocar centralizadinho. Ó. Tá prontinha a nossa planilha aqui, ó. De MC. Depois você pode... Ah, eu quero acrescentar, amor. Eu quero acrescentar. Tudo bem. Só eu vim aqui e acrescento uma aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai lá e arruma, né? 21. Pronto. Só que aqui já começou um probleminha, tá vendo? Aí eu tenho que arrumar isso aqui, ó. Ó. Eu quero que a média venha agora, não mais até o número 20. Eu quero que a média venha para o número 21. E dou Enter. E aí você vai melhorando essa sua planilha caso você queira fazer, por exemplo, né? E aí tem algumas coisas bem legais, né? Como formatação condicional. Eu posso deixar, por exemplo, isso aqui em cores diferentes. Se aparecer obeso, eu posso deixar em vermelho. Mas aí é um pouquinho mais complicado. Aí teria que ser um curso de Excel, né? E não um curso de estatística para você aprender tudo isso. Mas está aí, ó. Fiz para você ao vivo aqui como a gente pode trabalhar média, moda, mediante, desvio, padrão, coeficiente de variação dentro da área da educação física. E aí eu posso, por exemplo, fazer algo bem interessante também que é a questão da porcentagem, né? Eu quero saber quantos porcentos meus alunos estão em sobrepeso, quantos porcentos estão em peso adequado e se por acaso aparecer algum obeso. Bom, aí também a gente pode fazer isso, né? Se você quiser utilizar de uma outra forma para poder ter esse feedback se você acha que é importante, né? Se você está trabalhando, por exemplo, no contexto geral dos seus alunos. Se você não acha interessante, não tem problema nenhum. Aqui eu vou até colocar aqui, ó. EducaFit Test. Ó, né? Aula. Isso que a gente usou para aula, né? Vou botar aqui o nome da nossa planilha. Então, fica aí, né? Tudo certinho, né? Tudo bem representado. E aí o seguinte. Vamos lembrar alguns conceitos importantes, né? Quanto maior o desvio padrão, mais longe da média são os valores, né? Os valores, eles são bem dispersos. Então, vamos colocar aqui, ó, essa massa corporal propositalmente bem próxima. Repare que eu vou usar o 80 como padrão, tá? Aquele primeiro uno aqui. Eu vou até deixar de uma cor diferente, negrito e maior. Vou usar o 80 como padrão, tá? Repare que o desvio padrão da massa corporal está aqui, está aqui na cor azul. Está vendo que tem um desvio padrão de 12,82 com coeficiente de variação 17,9. O que é esperado porque a natureza da variável é volumétrica. Agora, eu vou propositalmente deixar esses valores mais próximos de 80. Então, aqui eu vou colocar 75. Repare que o desvio padrão já vai cair. Quer ver, ó? Ó lá, ó. Já caiu. Consequentemente, também vai cair o coeficiente de variação. Vou botar esse aqui, 77. Esse aqui, 82. Esse aqui, 83. Olha como vai caindo, ó. Esse aqui, 87. Vou deixar 86. 81. 80. 80. 80. 79. 74. 74. Vou deixar assim. Está vendo? Eu desvio padrão como caiu. E a moda mediana ficou igual. Por quê? Porque os valores são mais próximos, são mais centrais. Então, é isso que a gente pode trabalhar em termos de análise de dados. E você consegue boas interpretações. Então, usar as variáveis na interpretação que você precisa. Use as variáveis, utilize elas de forma a auxiliar os seus trabalhos. Eu vou mostrar uma outra planilha que é o controle de carga. O controle de carga fica bem evidente a importância do desvio padrão, a importância da média, a importância do coeficiente de variação, a correlação de dados, o coeficiente de determinação, o quanto que as cargas se conversam, entre muitas outras coisas que nós podemos fazer com o Microsoft Excel. A gente pode fazer cálculos de percentual de gordura, cálculo de somatotipo. Inclusive, tem uma planilha gratuita lá no curso de Antropometria e Composição Corporal, que é uma planilha de percentual de gordura, de também indicadores de saúde, e também de somatotipo. Então, dá um confere lá que está bem legal. Você vai ver tudo acontecendo automático. Eu vou abrir aqui para você. Mais fácil, né? Se você gostar, daí você vai lá e pega. Vamos ver se vai gravar aqui na minha tela. Quem sabe faz ao vivo, né, garotado? Então, deixa eu pegar aqui, fechar isso aqui. E está aparecendo aí, né? Ó. Tudo com Excel. Entendeu? Eu vou deixar isso aqui fora e vou ocultar essa barra aqui. Olha que bonita que fica, ó. bonita pra caramba. Pode ser que a minha câmera está em cima de alguma coisa, tudo bem. Até mais, ó. Tudo com valores automáticos. Então, eu mexo aqui, ó. Já vai mexendo o ponteirinho. Mexe tudo aqui também. Posso escolher aqui, ó. Pode ser que a minha câmera está em cima aí, tá, galera? Não tem problema, não. Veja, ó. É uma planilha feita com muito suor pra você perceber como nós podemos utilizar o Microsoft Excel. Aqui, ó. Nas dobras cutâneas, né? Que é a medida índia, duplamente indireta do percentual de gordura. Conforme eu vou modificando aqui os valores, ó. Eu tenho a modificação do percentual de gordura ali embaixo, tá vendo? Está aqui um... um 20. Então, você consegue perceber aqui, ó. Pelo somatório de dobras. Enfim. Vai ter várias informações. Se você quer aprender isso aqui, vai lá pro curso de Antropometria e Composição Corporal que você vai aprender isso aqui. Inclusive, baixar essa planilha aqui totalmente gratuita. Dá de fazer maravilhas, né? Com o Microsoft Excel. Muitas coisas mesmo. E eu utilizo essa planilha, por exemplo, nos meus cursos presenciais. Utilizo na minha prática profissional. Inclusive, a gente fez recentemente algumas avaliações também. Pra ver percentual de gordura, somatotipo. E tem masculino e feminino, né? Tem para ambos os sexos pra você trabalhar aí com isso. É lá no curso. No outro curso, eu explico essa planilha com mais detalhes pra você colocar na sua prática profissional. Então tá aí, ó. Conforme a gente estudou nos objetivos iniciais, lá no começo do nosso curso, a utilização do Microsoft Excel como uma ferramenta viável para você colocar na sua prática profissional. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aí. E aprendido algumas coisas. E quem sabe despertado você a construir a sua própria planilha de treinamento, a sua própria planilha de controle de carga, planilha de composição corporal. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso. Eu estudo Excel desde 2002. Então faz duas décadas que eu estudo Excel. E posso lhe dizer que eu sei muito pouco. Mas eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de mexer nisso. Já fiz coisas fenomenais com o Microsoft Excel. E é uma ferramenta que você pode deixar bonita, esteticamente bonita. Isso com certeza dá um impacto maior. Você vai ver de controle de carga que eu vou te mostrar, você vai ficar realmente abismado. Certo? Então é isso aí. Fechamos a nossa aula. Te encontro no próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Um abraço. Até mais. Tchau.